Olá, bem-vindo ao canal mais um vídeo hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de mecânica aplicada vamos trabalhar com a rotação em torno de um eixo fixo fazendo análise de velocidade e análise de aceleração então partindo aqui de um corpo rígido onde eu tenho um ponto nesse corpo que ele é fixo um ponto P que é móvel ele vai girar com uma certa velocidade angular aqui no sentido horário também com uma certa aceleração angular no sentido anti-horário então para poder montar uma equação entre esses dois pontos P e O partindo da equação de velocidade do ponto P nós vamos montar uma equação de que forma? a velocidade desse ponto P vai ser igual a velocidade desse ponto O mais essa rotação ômega o vetor posição P menos O então a diferença entre os dois aqui para calcular a aceleração do ponto P vamos partir do que? a aceleração do ponto P vai ser igual a aceleração do ponto O mais a aceleração angular alfa um produto vetorial P menos O mais um ômega produto vetorial com ômega novamente P menos O observa que esse ômega P menos O essa parte esse cálculo vetorial que nós temos aqui esse produto vetorial que nós temos aqui ele também aparece aqui ó então uma dica fica quando você fizer o cálculo para esse cara você vai lembrar que você vai poder utilizar isso na próxima equação não precisando montar tudo novamente com relação ao produto vetorial e lembrando que quando o ômega for constante quando você tiver uma velocidade angular constante a aceleração angular vai ser nula então vai ser zero então aqui nós temos um exercício do Beer Johnson 9ª edição no capítulo 15 exercício 15.12 onde uma barra dobrada A, B, C, D, E gira em torno de uma linha que liga os pontos A, E então é uma linha que está ligando aqui os dois pontos A, E com uma velocidade angular constante de 9 radianos por segundo então já tem uma dica aqui né velocidade angular constante aceleração angular é nula sabendo que a rotação é horária a partir de E então enxergando nessa posição sentido horário né determinar a velocidade e a aceleração do canto C então quer saber qual vai ser a velocidade e a aceleração desse ponto aqui então como isso daqui vai olhando do ponto E em relação ao ponto A ela vai girar no sentido horário tá então é como se eu tivesse um versor que está ligando o ponto E até o ponto A tá então o versor que nós vimos no vídeo anterior de geometria analítica que está aqui no canal mesmo ele vai ser um versor que vai ligar o ponto E até o ponto A então continuando aí para poder seguir o passo a passo da resolução vamos montar um quadro de coordenadas então os pontos que nós temos aqui ponto A 0 em X 400 em Y 200 em Z como que eu vou fazer isso para chegar em A eu caminho a essa distância e caminho a essa distância então essa distância que eu estou subindo aqui é de 400 essa distância que eu estou andando aqui no sentido de Z é 200 por isso que está 400 e 200 para chegar em B eu estou subindo 150 e estou deslocando 200 em Z por isso que ficou 150 e 200 C para chegar em C eu só vou caminhar na direção do eixo Y então eu vou caminhar só 150 aqui D 400 para chegar em relação a X 150 em relação a Y e para chegar no ponto E eu só vou caminhar 400 em relação a X então nós já temos aí os pontos definidos para a gente poder trabalhar de forma vetorial com isso nós vamos criar ali o sentido de rotação que nós havíamos falado o sentido horário seria um versor apontando aqui não um vetor apontando de E até A dessa maneira então seria um vetor A menos E pode ver a ponta do vetor está em A o rabo do vetor está em E então seria um A menos E então montando a equação para calcular a velocidade angular nós vamos fazer o que? nós temos aqui o versor E A que seria esse versor aqui que nós vamos calcular tirar o cosseno diretor dele e multiplicar pelo pelo valor da velocidade angular que é 9 que foi dado então só lembrando para calcular o versor vamos pegar A menos E então A menos E 0 menos E dá menos 400 I 400 J menos 0 dá 400 J 200 K menos 0 200 K e tirar o módulo do que a gente calculou aqui em cima o resultado disso a gente multiplica por 9 e vai ter o valor da velocidade angular que vai dar menos 6I mais 6J mais 3K então lembrando que a gente fez o que? aqui é o cálculo do versor do cosseno diretor que está apontando aqui entre os pontos A e E então com isso a gente calcula aí a velocidade angular na forma vetorial para essa barra em cima disso nós podemos calcular a velocidade do ponto C que é o que foi pedido no enunciado então a velocidade do ponto C vai ser a velocidade do ponto E que é estacionário mais vetor velocidade angular ômega E A como eu estou fazendo aqui C e E eu tenho que seguir essa sequência aqui C e E então se aqui eu tenho VC igual a VE aqui vai ter que ser C menos E se eu tivesse VE e VC aqui teria que ser VE seria o E menos C então como VE é um ponto estacionário velocidade dele é 0 e aí nós vamos montar a equação então aqui nós temos a velocidade angular a forma vetorial menos 6I mais 6J mais 3K um produto vetorial com menos 400I 150J então fazendo as multiplicações aqui lembrando que I com I não existe J com J também não existe então eu vou fazer 6I com 150J I vezes J dá K só que eu tenho negativo aqui e vai ficar menos K então tem que respeitar sempre essa condição J com I J com I dá menos K com esse menos aqui ele vai ficar mais K K vezes I vai dar J só que eu tenho negativo aqui vai ficar mais menos J K K vezes J dá menos I então a resposta que nós vamos ter aí 6I com 150J vai dar menos 900K 6J com menos 400I vai dar 2.400K o K o K vezes I vai dar 3 vezes 400 vai dar 1200 só que eu tenho negativo né então ele fica negativo mesmo e aí eu vou ter 3K com J vai ficar menos 450I com isso a gente chega na velocidade do ponto C com menos 450I menos 1200J mais 1500K milímetros por segundo então isso nós já conseguimos calcular o vetor velocidade do ponto C calculando a aceleração do ponto C seguindo aquela ideia né aceleração de C vai ser igual a aceleração do ponto E a aceleração angular da barra que no caso aqui vai ser nula porque a velocidade angular é constante o ômega dessa barra que nós calculamos inicialmente com produto vetorial entre o ômega da barra novamente como a aceleração do ponto E é nula e a aceleração angular da barra também é nula porque o ômega é constante sobra só essa parcela aqui lembrando que essa parcela como nós falamos anteriormente ela corresponde ao vetor velocidade né velocidade de C então fazendo a substituição ômega Ea menos 6I mais 6J mais 3K com produto vetorial que nós já conhecemos que é o valor correspondente ao valor da velocidade VC fazendo as multiplicações lembrando que i e i é 0 j com j é 0 k vezes k é 0 que é vetorial nós vamos chegar a uma aceleração do ponto C de 12.600i 7.650 j mais 9.900k milímetros por segundo ao quadrado então nesse exercício fica muito claro a importância do uso do versor para você poder fazer o cálculo dos vetores velocidade e aceleração se você acompanhou até aqui e gostou do vídeo deixe o seu joinha aí se você não está inscrito no nosso canal faça sua inscrição e até o próximo vídeo tchau tchau